Eu percebo que não tem nada que a gente possa fazer para modificar isso. Isso não vai mudar por uma ação que seja de um cálculo nosso. Porque a mente vem e fica sugerindo um monte de coisa. Ah, se você fizer isso, ah, se você comprar isso. Porque ela sugere tudo isso para a gente. Para você não achar o real, para manter você dentro do círculo da ilusão. Então você não tem sumo interno, você não tem uma qualidade interna. Aí ela fica sugerindo uma forma de consumo. Aí parece que dá um sentido. Não, agora se eu sair daqui e eu for lá na cidade. E eu comprar um pincel diferente para pintar, não sei o que. Então aí você se movimenta, mas você vai lá, compra o pincel, volta, o monstata está com você, certo? Então eu já percebi que qualquer coisa que a gente pensa em fazer, não vai surtir isso que a gente sente que teria que acontecer. A gente nem sabe o que é, mas sente que algo precisaria ocorrer dentro da gente que alterasse o estado de ser. O estado de ser que não está dependendo de nenhuma forma de ter. Ah, tenho que ter um bom casamento, tenho que ter uma boa casa, tenho que ter um bom carro. Não, não, não. Independente de qualquer situação externa, se você estiver pelado aí, você já está bem. Não precisa nem dar roupa. É. Percebe? Mas é verdade, Nelson, mas é verdade. A gente, quando você, repara para você ver quando a gente está bem, de qualquer jeito que a gente estiver, não sente eu só sair assim, não é? Exatamente. Eu vou estar feliz. Então, mas nós não sabemos o que é isso. O que nós sabemos é esse estado de inquietude, de vazio, de ansiedade. É esse misto de coisas aí que impede de a gente saber o que é o estado de ser pleno, que os caras falam que existe essa plenitude no mundo. O que é isso aí? Onde está isso? Por que, meu? E nós não queremos de jeito nenhum. Todo tipo de droga social, você pode ver, são drogas, são anestésicos. Todo anestésico social já não resolve para nós. Já foi vista a ilusão disso. É. Sabe que a não funcionabilidade disso, isso não funciona. Isso não preenche de fato. Não preenche. E você pode ver que a maioria está tentando preencher. Eles não falam, você arruma alguma coisa para se distrair, para matar o tempo. Para matar o tempo. Para passar o tempo. Então, qual que é o sentido da vida? Matar tempo? Mas isso que eu não entendo. Qual é o sentido da vida? Não tem... Olha, eles querem arrumar para você um divertimento. Pega essa palavra, divertimento. Para isso, eu não entendo. Algo que diverge daquilo que você está tendo dentro de você. Você não viu andando? A gente dá desculpa que está muito frio. Que está chato lá fora andando. É porque você não está com ânimo mesmo de fazer. É porque eu não quero fazer. E a maioria das coisas começa assim. A mente vem e fala, faz isso. Mas você começou a fazer e fala, pô, também não é isso. É. Também não é isso. Aí você já larga. Eu entendo quando você fala o negócio. Ah, preciso fazer não sei o quê. Não, vou mudar esse quadro. Vou pintar outra coisa. Mas, e cadê o ânimo de conversar? Não, daqui a pouco você vê como sem sentido. Eu mesmo já olho para minhas aquarelas lá que eu estou pintando. Para que eu estou pintando isso? Para quê? Então, mas eu não devia ser assim. Você entendeu? Eu acho que não tem sentido. Qual o sentido isso aqui, Carlos? Mais um dia pintando a coralinha? Ah, agora vai pintar um barquinho. Ah, lá dentro. Não sei explicar por quê. Porque parece que algumas pessoas se contentam em ficar aí fazendo aí uma atividade qualquer. Cada um escolhe uma atividade e vai o resto da vida fazendo aquela atividade. Mas não sei, porque para nós tudo vira cinza muito rápido na nossa boca.